Bom, então agora com o lema do bombeamento, a resposta para essa pergunta, dado uma linguagem ela é regular, ficou mais completa, tá? Se a resposta for sim, basta que a gente forneça um AFD, um AFN, uma expressão regular para aquela linguagem. E aí se a resposta é não, a gente pode provar que essa resposta está correta usando o lema do bombeamento ou propriedade de fechamento. O lema, né, a ideia de usar o lema é, então, mostrando que aquelas propriedades não vão ser satisfeitas pela linguagem que eu tenho. E a ideia de propriedade de fechamento, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas só para já ficar a ideia, né, é o seguinte, a gente viu, por exemplo, que duas linguagens regulares, a união dela sempre vai ser regular. Então se você tem uma linguagem que você acha que não é regular, se você fizesse a união com uma regular, a resposta teria que ser regular também, se ela fosse regular, né? Então você vai brincar justamente com isso, olha, se essa minha fosse regular, a união com essa que eu tenho certeza que é regular, daria uma outra regular. E aí você chega num resultado de uma que não é, né? Alguma dessas que a gente vai ver aqui que não são regulares, você pode começar a assumir, olha, essa aqui não é regular. Então se a união da minha com uma regular deu essa, que eu já sei que não é regular, então a minha não pode ser regular também, né? Então essa vai ser mais ou menos a ideia de usar essas propriedades de fechamento, tá? Eu vou mostrar vários exemplos agora, né, usando o lema e depois uma dessas propriedades de fechamento aqui. E enquanto a gente estiver usando o lema, a gente vai usar algumas coisas com relação à concatenação de cadeias, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, por isso que eu estou colocando alguns exemplos antes da gente começar, tá? Pega essa cadeia, então tá 4 zeros seguidos de 4 uns. E o lema, né, ele usa aquela, o fato de que existe uma forma de dividir essa cadeia em três partes, né, alfa, beta e gama. E aí aqui eu peguei algumas possibilidades de divisão, pouquíssimas, né, dentre todas as possíveis, de divisão desta cadeia em três, tá? Então essa divisão aqui, alfa ficou com dois zeros, o beta com um único zero, né, e gama com dois símbolos ali, zeros e uns. Então a alfa, beta ao cubo, por exemplo, e gama, né, aqui seria zero, zero do alfa, depois três zeros, que é o beta concatenado com ele mesmo, e depois o gama aqui, certo? Então quando o beta, por exemplo, né, só tem este símbolo zero, quando a gente faz beta cubo aqui, né, a gente não tá fazendo nada mais do que simplesmente aumentar aquela quantidade de símbolos na nossa cadeia final. E se a gente fizesse alfa, gama, ou seja, a gente suprime, né, o beta, a gente ficaria só com zero, zero, e depois zero seguido dos quatro uns. Então eu diminuí a quantidade de zeros que eu tinha na minha cadeia, basicamente, tá? Agora nesse exemplo aqui eu peguei um beta que tem os dois símbolos, tá? Então como é que fica alfa, beta ao cubo, gama aqui? Então é zero, zero, zero do alfa uma única vez, beta uma vez, beta outra vez, beta outra vez, e depois gama, certo? Então aqui a gente tem beta ao cubo. Como o meu beta tem dois símbolos diferentes, né, a concatenação acabou misturando esses símbolos, né, então nesta cadeia final eu já não tenho mais essa propriedade que eu tinha antes, de todos os zeros de um lado e uns do outro, né, aqui a gente acabou misturando, justamente porque a gente tá concatenando aquela cadeia lá mais vezes. Mas se a gente suprimir, né, o beta e ficar só com alfa e gama, aí a gente continua lá tendo zero de um lado e uns do outro. E nesse último exemplo, né, gama tá vazio. Então essa é uma possibilidade de divisão, né, onde uma das três poderia até ser o caso de gama, de alfa também estar vazia e beta ser tudo isso, né. Então tem que lembrar que sempre existem muitas possibilidades de dividir a cadeia em três partes, tá? Então aqui, alfa, beta ao cubo, gama, né, ficaria também aquela mistura de zeros e uns, né, porque o alfa, o beta, desculpa, já tem vários zeros e uns. E suprimir o beta aqui, fica só alfa, na verdade, né, porque o gama já é vazio. Então até assumiria com os uns daqui. Finalmente, como que a gente vai usar o lema para provar que algo não é regular, né? Então a gente sabe, né, que se a linguagem é regular, vai existir lá um AFN, um AFD, um ER pra ela. E o lema diz pra gente também que se ela é regular, vai existir uma forma de bombear as cadeias, né. O que é bombear as cadeias? Bombear é basicamente essa última partezinha aqui, mas pra bombear a gente precisa de todo o resto. Bombear as cadeias significa que existe um valor P, tal que toda a cadeia da linguagem que tenha tamanho maior do que esse P pode ser bombeada. Toda a cadeia da minha linguagem que tiver tamanho maior ou igual a P vai poder ser dividida de alguma forma em três partes. Então vai existir uma forma de dividir, de todas as formas possíveis de dividir a cadeia em três partes, vai existir uma pelo menos, né, onde essas três coisas valem. Onde a parte central ali não está vazia, ALF e BETA não são muito compridos e dá pra bombear, dá pra ficar repetindo BETA ou mesmo suprimir BETA e continuar dentro da linguagem. E aí como é que a gente vai usar isso pra provar que algo não é regular? Eu vou usar isso por contradição, tá. A gente vai usar o lema numa prova por contradição. Então a gente vai assumir que a linguagem dada é regular. Eu estou querendo mostrar que ela não é regular. então eu vou assumir o contrário do que eu estou querendo mostrar. Vou assumir que ela é regular. Mas se ela é regular, então vale o lema, né. Então se ela é regular, é possível bombear. Existe tudo isso daqui pra ela, se ela for regular. E aí o que a gente precisa é chegar numa contradição, em provas por contradição. Porque a gente está assumindo alguma coisa que não é válida. Então a gente precisa eventualmente chegar a alguma contradição. E a contradição vai ser justamente em encontrar uma cadeia que não satisfaz tudo isso, tá. Porque todas teriam que satisfazer isso. Todas as cadeias cumpridas, o suficiente, teriam que satisfazer isso. Então o que a gente vai mostrar é que, não importa o pé que você me dê, vai ter que existir pelo menos uma cadeia com tamanho maior do que pé. O que também não importa a forma como você divida ela. Todas as horas de você tentar dividir essa cadeia, algum desses três aqui não vai valer. E aqui também entra uma outra observação muito importante que a gente vai seguir, né. Então veja, eu peguei uma cadeia ômega, tá, e vou colocar ela aqui assim dessa forma, né. E a gente vai mostrar que não importa a forma de dividir essa cadeia, uma dessas três não vai valer. Então lembra nossa discussão lá em cima, tem várias formas de dividir ômega, né. Tem várias formas de quebrar ela em três partes. Vou colocar três pontinhos aqui, tá, tem muitas formas de dividir ômega em três partes. Tem algumas formas aqui, né, alfa, beta, gama. Tem algumas formas onde não tem o beta, tem algumas formas onde o beta é o epsilon, né. Tem algumas formas onde não tem o alfa. Tem algumas formas onde alfa e beta são quase a cadeia inteira, daí gama é, sei lá, uma letra só, às vezes nem existe. Então, de todas as formas que dividiram, que a gente conseguir dividir ômega, a gente precisa mostrar que algum desses três não vai valer. Ou seja, a gente precisa mostrar que ou beta é igual a epsilon, ou beta é vazio, ou o tamanho de alfa e beta é maior do que p, ou então vai existir uma forma de, algum valor de k, né, que vai fazer a concatenação alfa, beta, k aqui não estar na linguagem. E a gente precisa mostrar que para todas as formas de dividir a cadeia alguma dessas não vai valer. Só que, por exemplo, das formas de dividir a cadeia onde beta é igual a zero, por exemplo, né, que eu tinha deixado essa daqui, já está claro ali que não vale, né. Não vale exatamente a primeira, a primeira observação aqui. Então, a gente pode até desconsiderar essa forma de dividir, né. Tem algumas formas de dividir também onde claramente alfa e beta vai ser muito grande. Por exemplo, essa, alfa e beta aqui é maior do que o p. Qualquer que fosse o p, alfa e beta seria maior do que esse p. E dentre todas as formas de dividir onde essas duas coisas não valem, então, já estaria provado, né, que essas duas coisas não valem. Então, sobra para a gente todas as formas onde onde isso vale, ou seja, onde beta não é vazio e alfa e beta é menor ou igual a p, a gente ainda precisaria mostrar que existe esse k onde a gente não está dentro da linguagem quando a gente tentar bombear a cadeia, tá. Essa observação vai ficar um pouco mais clara nos exemplos, tá, mas é basicamente por isso que nos exemplos a gente sempre vai assumir que, já posso assumir que beta é diferente de epsilon e posso assumir também que alfa e beta é menor ou igual a p, porque se não fosse, eu já descartaria, tá. Porque a gente precisa mostrar que qualquer que fosse a forma de dividir, alguma dessas coisas não valeria. Então, quando essas coisas já não valem, não tem o que mostrar, certo? Então, ainda tem que descartar algumas formas de dividir onde talvez essa terceira frase valeria, tá. Bom, mas então, chega de enrolar, vamos ver um exemplo específico e mais do que isso, um exemplo de uma linguagem que eu estou prometendo há tempos que ela não é regular, vamos ver que ela realmente não é, tá. Então, aquela linguagem que tem uma quantidade de zeros seguidas pela mesma quantidade de n, né. E está aqui o lema também para a gente lembrar do que a gente precisa. Bom, eu quero provar que ela não é regular, então eu vou assumir que ela é regular. Se ela é regular, então vale o lema. Existe um número p, tal que toda cadeia com tamanho maior do que p pode ser dividida, né, e bombeada. Então, se existe esse número p, seja p, né, esse número. Eu sei que o lema me dá um número p. Esse número, ele é um número fixo, só que eu não sei qual que é, tá. Então, ele é um valor p genérico. Você não pode vir aqui e dizer que isso aqui é 6, alguma coisa assim, tá. Então, é um número existente, que o lema garante que ele existe, mas eu não sei qual ele é. Até pausa aqui. Se você lembrar lá da prova, ele seria um número relacionado com a quantidade de estados do AFD, né, que reconhece aquela linguagem. Mas se eu quero provar que ela não é regular, não vai ter esse AFD, tá. Então, é por isso que, realmente, esse p aqui não existe. A gente vai ter que seguir aqui com o valor p genericamente. O lema diz que toda cadeia de tamanho maior do que p pode ser bombeada. Então, em particular, vai ter que funcionar para essa cadeia aqui, né. Essa cadeia 0p1p, ela claramente está na nossa linguagem. Então, eu vou ter que conseguir bombear ela, tá. Então, a ideia é essa. A gente, ele diz que qualquer cadeia poderia acontecer isso aqui com ela, poderia ser bombeada. Então, em particular, vai ter que acontecer com uma específica que eu vou escolher, tá. Então, durante as demonstrações usando o lema, a gente sempre vai escolher uma cadeia específica. Também, como ela tem tamanho maior do que p, né, ela vai poder ser escrita da forma alfa, beta, gama, tal que valem 1, 2 e 3. Então, o lema diz para a gente que existe uma forma de dividir ela em três partes, tal que vale essas três coisas. O que eu vou mostrar é que não importa a forma que você dividir ela nessas três partes, não vai valer não, tá. Então, vem aquela coisa aqui, né, tem algumas formas de dividir ela em alfa, beta e gama onde beta vai ser vazio, tá. Então, nessas formas onde dividir em alfa, beta e gama o beta é vazio, já não vale isso, né. Tem algumas formas também onde dividir em alfa, beta e gama também vai ter alfa e beta maior do que p, então já não vai valer dois também. Então, eu posso me concentrar em mostrar para o meu leitor aqui, né, que as formas de dividir onde beta não for vazio e alfa e beta for menor ou igual a p, agora eu preciso mostrar que não vai valer a terceira parte. Bom, nessas formas onde beta não é vazio e alfa e beta é menor ou igual a p, certamente, como alfa e beta é menor ou igual a p, né, tanto alfa quanto beta só tem zeros nessa divisão, né. Então, eu posso descrever beta como sendo zero elevado a t para algum t, certo, e beta não é vazio, então esse t, na verdade, é maior ou igual a 1. Alfa também só tem zeros, tá, então eu posso escrever alfa como sendo zero elevado a r para algum r maior ou igual a zero. e aí alfa realmente pode até ser vazio nessas formas. Então, veja, está bem genérico, é alguma forma de dividir em alfa, beta e gama, mas tendo essas duas garantias, eu sei que só tem zeros tanto em alfa quanto em beta. Então, se a gente pegar a cadeia alfa, beta, beta, gama, né, então, está aqui alfa, né, zero elevado a r, beta, beta vai ficar isso, zero, 2t, né, porque beta é só 0t, e aí isso aqui vai ser gama, né, gama é exatamente todo o resto, é, se eu estou dividindo em alfa, a minha cadeia ômega, né, que é 0p, 1p, como alfa, beta, gama, onde alfa é 0r e beta é 0t, então, gama só pode ter todo o resto de zeros que sobrou ali, né, que é exatamente p menos r menos t, e todos os uns estão lá em gama também, tá, então, esse trechinho aqui é referente a gama. Então, isso aqui é exatamente alfa, beta, beta, gama, mas veja, quantos zeros eu tenho aqui, eu tenho r mais 2t mais p menos r, menos t, 0, certo? E isso é exatamente p mais t, só que t é maior ou igual a 1, então, a quantidade de zeros que eu tenho nessa cadeia é diferente da quantidade de uns, né, por mais que eu tenha só zeros de um lado e uns do outro, a quantidade deles é diferente, então, ela não pode estar presente na nossa linguagem original, mas se ela não está presente, então, não é verdade que para todo k eu posso bombear as cadeias, né, por exemplo, para o k igual a 2, aqui já falhou, então, a gente mostrou que de todas as formas de dividir a nossa cadeia, algum, de todas as formas de dividir, algum desses 3 falham, sempre, né, então, não pode ser, a nossa linguagem não pode ser regular, porque para toda a cadeia essas 3 coisas deveriam funcionar, bom, então, vamos ver outro exemplo agora para fixar mais ainda, tá, essa linguagem aqui prove que ela não é regular, então, veja, né, eu estou falando de cadeias formadas por alguma coisa, que eu chamei de lambda, seguidas exatamente dessa mesma coisa, né, então, qualquer cadeia desse tipo, por exemplo, 0101, né, isso é uma cadeia que está em L2, e que ela pode ser dividida daquela forma, né, e a intuição me diz que ela não é regular, porque como que eu vou fazer um autômato, né, para lembrar de um trecho, e depois, é, saber que eu vou estar lendo exatamente aquele trecho, né, sendo esse trecho qualquer coisa, então, essa vem a intuição daí de que ela não é regular, mas a gente precisa provar, né, então, para provar a gente vai usar o lema, como é que eu provo que ela não é regular? Começa assumindo que ela é regular, certo? Se ela for regular, então o lema vale, então a gente tem um valor p que é dado pelo lema, e qualquer cadeia de tamanho maior do que p pode ser bombeada, então eu pego uma cadeia específica, ela vai ter que ser bombeada, uma cadeia específica de tamanho maior do que p, né, essa daqui claramente está na linguagem, né, porque esse primeiro trecho é exatamente igual ao segundo, ela tem tamanho 2p mais 2, né, então ela realmente está ali nos critérios do lema, ela pode ser bombeada, e é isso, né, o lema garante que ela pode ser dividida em três partes, tal que aquelas três coisas ali valham, mas bom, quaisquer divisões onde as duas primeiras não valem, então já as duas primeiras não valem, qualquer divisão onde as duas primeiras valem, onde beta não é vazio e alfa e beta tem tamanho pequeno, é certeza então que beta só vai ter zeros, né, porque eles vão ter que estar contidos aqui, né, nas p primeiras símbolos da nossa linguagem, então beta é da forma 0 elevado a t para algum t maior ou igual a 1, porque beta não é vazio, e alfa também só tem zeros, né, alfa é do tipo 0 elevado a r para algum r maior ou igual a 0, mas aí vem aquela coisa, então se eu bombear beta uma vez só, eu já vou sair fora da linguagem, por quê, né, alfa, beta, beta, gama é exatamente alfa está aqui, 0r, né, beta, beta está aqui, 0,2t, e gama é todo esse resto, né, todos os zeros que sobraram quando eu tirei alfa e beta, p menos r menos t zeros, e o restante, 1, 0, p, 1. E aí, somando então a quantidade de zeros que a gente tem nessa linguagem aqui, nessa, nesta cadeia, né, a gente tem exatamente p mais t zeros. Mas então não tem como, se eu tiver aqui, né, p mais t seguido de 1 seguido depois de p zero seguido de 1. Não tem como dividir isso aqui em duas partes idênticas, né, porque certamente uma dessas partes, essa segunda parte vai ter um 1 aqui no final, e a primeira então vai ter que conter este 1. Mas então elas vão ter a quantidade diferente de zeros, certo? Então realmente não tem forma de dividir isso em duas partes iguais. então essa cadeia aí, né, que é a alfa, beta, 2, gama, ela não está na linguagem. Então falhou na terceira, na terceira opção também. Então realmente essa linguagem aqui não é regular. Mais um exemplo, a linguagem 3 agora é das cadeias que tem mais zeros do que uns, né, mas nessa ordem, né, os zeros vêm antes dos uns. Se você tivesse só essa linguagem em mãos, a primeira coisa que você deveria tentar é talvez criar uma FD para ela, tá? E aí de repente você vai ver que não é possível criar esse FD e aí a intuição de que ela talvez não seja regular vai aparecer. E aí para provar que ela não é regular então vamos usar o lema, né, assuma que ela é regular. Então o lema tem que valer se ela for regular. Então tem que existir um valor P, o lema me dá este valor P, né, e qualquer cadeia maior do que P vai poder ser bombeada. Então em particular esta cadeia também, né, ela claramente está na nossa linguagem, né, porque ela tem uma quantidade de zeros maior do que a quantidade de uns, em particular, né, o dobro da quantidade de uns. Bom, como ela é grande o suficiente, ela pode ser dividida em três partes tal que aquelas três coisas valem. Isso é o que o lema está me dizendo, né. Então o lema está me dando essa garantia e agora eu preciso provar que na verdade não vale, né. Bom, então qualquer divisão onde as duas primeiras coisas não valem já podem ser descartadas logo de cara. Então eu já posso assumir que a gente tem as divisões onde beta não é vazio e alfa e beta é menor do que P. Certamente aqui pela cadeia que a gente escolheu, né, como beta é diferente de vazio e alfa e beta é menor do que P, beta só tem zeros. Alfa também só tem zeros, né, mas beta tem pelo menos um zero em particular. Bom, então este aqui é um esqueminha, né, da nossa, dessa cadeia que a gente escolheu. Então eu tenho dois P zeros aqui, né, e eu tenho também P uns ali no final. Agora, por que que eu coloquei esse esqueminha aqui e não terminei a prova, né? Porque a gente vai ver que esta cadeia ela pode ser bombeada. Então o que que está acontecendo, né, a gente sabe que tem aqui uma certa quantidade, aqui tem P zeros, né, e em menos do que essa quantidade aqui a gente tem tanto alfa quanto beta, portanto, né, isso é verdade, a gente sabe que alfa e beta é menor ou igual a P. Todo o resto aqui é o gama. Veja que não importa como você divida aqui, alfa é vazio e beta tem todo o resto dos símbolos, né, alfa tem um zero e beta tem todo o resto, alfa tem dois e beta tem todo o resto. Então todas essas possibilidades de divisão aqui, quando a gente aumentar, quando a gente bombear, né, beta, beta ao quadrado, beta ao cubo, essa cadeia com certeza vai estar na linguagem, né, porque eu só estou aumentando a quantidade de zeros. E basta que eu tenha mais zeros do que uns para continuar ali. E mesmo que eu remova a quantidade, mesmo quando eu estiver falando do alfa e beta zero aqui, gama, né, certamente eu estou tirando menos do que P, tirando no máximo P zeros, né, da minha cadeia. O gama contém P zeros e talvez até mais alguns aqui, né. Então eu sempre vou ter mais zeros do que uns quando eu fizer qualquer coisa aqui, né, com qualquer K. Então esta cadeia, ela pode ser bombeada, né. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ser que estava aparecendo fácil, né, escolhe uma cadeia qualquer, mostre que não vai dar certo, mas esta cadeia, ela pode ser bombeada. Então eu escolhi justamente para mostrar para vocês que pode ser que eu faça uma escolha ruim, tá. Pode ser que eu escolha ali uma certa cadeia que não vai me ajudar a provar o que eu estou querendo. E aí nesta linguagem, a cadeia que vai me ajudar a demonstrar o que eu quero é outra, tá. Então essa cadeia aqui, zero P mais um, um P, certamente isso está na nossa linguagem, né. E aí continua a mesma coisa, né. Qualquer divisão desta cadeia, agora, onde beta é diferente de epsilon e alfa é diferente, é menor ou igual a P, alfa, beta, certamente vai ter B com zeros apenas, pelo menos um, né, e alfa também contendo zero apenas. E aí você pode perceber que alfa, beta ao quadrado, gama, essa cadeia está na linguagem, porque eu estou aumentando a quantidade de zeros, né. Se beta só tem zeros e eu coloco mais, eu bombeio para cima, eu vou continuar com mais zeros. a alfa, beta, cubo, a quarta, qualquer número que você colocar aqui maior do que um, vai manter essa cadeia na linguagem. E é por isso que a gente tem que observar que é para todo o K maior ou igual a zero. Então se eu suprimir, se eu bombear para baixo, remover o beta, eu teria que estar na linguagem também, mas a gente vai ver agora que a gente não vai mais estar na linguagem, tá. Então sem beta, né. Agora alfa, alfa, gama apenas é isso daqui. Está aqui o alfa, né, zero elevado a R e esse aqui é o gama. O restante dos uns que eu tinha, né, P mais 1 menos o R que é do alfa menos o T que é do beta que eu acabei de suprimir. E aí essa quantidade total de zeros que a gente tem agora é exatamente P mais 1 menos T. Só que T é um número que é maior ou igual a 1. Então P mais 1 menos T certamente é menor ou igual a P. Eu estou realmente removendo coisas. Então eu estou dizendo que a quantidade de zeros que eu tenho, eu sei que eu tenho P1 lá no final, mas a quantidade nova de zeros que eu tenho, ela é o próprio P ou até menos, né. E isso não se encaixa aqui nessa linguagem. Então realmente essa cadeia não pertence à linguagem. Então falhou na terceira propriedade porque existiu algum K onde aquilo não deu para bombear, né. Então essa linguagem L3 não é regular. Bom, nossa quarta linguagem aqui a gente tem uma linguagem formada por cadeias onde a quantidade de uns é um número quadrado, é um quadrado perfeito, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui a cadeia epsilon, a gente tem 1, a gente tem 4 uns, e a gente tem a cadeia com 9 uns, e depois a gente vai ter uma cadeia com 16 uns, e assim por diante, né. Para cada N maior ou igual a 0. Bom, a gente já viu AFDs que conseguem saber se a gente tem uma quantidade par, né, ou uma quantidade ímpar de uns, ou então uma quantidade que é múltiplo de 3, múltiplo de 5, certo? E agora a gente vai ver que a gente não consegue criar um AFD para contar quadrados, né, por exemplo, para descobrir se um número é quadrático. Bom, o início é meio parecido com o que a gente viu até agora, mas a gente vai acabar usando algumas outras propriedades aqui dessa linguagem especificamente, tá. Então, começa parecido, né, assuma que a linguagem é regular, o lema deve valer, seja P o valor que o lema nos dá, e seja ômega e uma cadeia que está na linguagem, né, ela é do tipo 1 elevado a P o quadrado, certamente ela vai estar na linguagem. Também, com certeza, ela tem mais do que P, símbolos, né, P ao quadrado é maior do que P. E aí o lema garante que ela pode ser dividida em 3 partes, tal que aquelas 3 coisas valem, certo? E aí vem aquela coisa de antes, né, é claro que a gente pode considerar que beta é diferente de vazio e alfa, beta é menor ou igual a P, porque se não fosse esse o caso, a gente já teria, né, já saberia que não vale 1 nem 2, então a gente pode considerar que essas duas coisas acontecem. Qual é o tamanho da nossa cadeia, né? Repare aí que é exatamente P ao quadrado, né, que é a quantidade de uns que a gente tem. Isso aqui é exatamente a nossa cadeia, né? Veja, além disso, né, que alfa e beta têm, por terem tamanhos menor ou igual a P, então o próprio beta, né, tem tamanho menor ou igual a P. Então como é que seria o tamanho, né, da cadeia alfa, beta ao quadrado, gama? Como eu estou repetindo o beta, né, isso é exatamente o tamanho da nossa cadeia ômega atual mais a quantidade, o tamanho de beta, que é o que a gente está repetindo apenas. A cadeia atual tem tamanho exatamente P ao quadrado, né, então isso aqui é exatamente P ao quadrado mais tamanho de beta. A gente sabe que tamanho de beta é menor do que P, então P ao quadrado mais beta certamente é menor ou igual a P ao quadrado mais P. E P ao quadrado mais P, por sua vez, né, é menor, estritamente menor do que P ao quadrado mais 2, P mais 1, ok? Sendo que essa expressão aqui, ela é a expressão P mais 1 ao quadrado. Então, essa frase toda aqui está dizendo para a gente, né, que a cadeia alfa, beta ao quadrado, gama teria tamanho estritamente menor do que P mais 1 ao quadrado. Além disso, a gente sabe que beta tem algum símbolo, né, beta diferente de vazio, então também por outro lado a gente sabe que o tamanho de alfa, beta ao quadrado, gama é estritamente maior do que o tamanho de alfa, beta, gama, né, porque a gente realmente tem algum símbolo a mais ali. Então, alfa, beta, gama é maior do que P ao quadrado, o tamanho dessa cadeia, né? Então, por essas duas coisas aqui, a gente sabe que o tamanho de alfa, beta, gama está entre P ao quadrado e P mais 1 ao quadrado. Não é igual a nenhuma das duas, mas está entre esses dois. Então, não tem possibilidade dessa cadeia aqui estar na nossa linguagem. Ela precisaria ter tamanho exatamente alguma coisa ao quadrado, né, mas ela está exatamente entre dois valores consecutivos quadrados aí. Então, ela não pertence à nossa linguagem. Se ela não pertence, falha aqui, né, no caso 3, porque a gente encontrou um K para onde, para o qual ela não vai poder ser bombeada. Então, essa linguagem aqui não é regular. Certo? Então, a gente se aproveitou aqui do fato de que cada cadeia, ela está... Se a gente imaginar que a gente coloca as cadeias aqui da linguagem em ordem, né, para cada N, a gente consegue fazer esse tipo de enumeração aí, duas cadeias consecutivas aqui, né, elas estão a uma distância de tamanho muito grande, né? Então, a cadeia formada pela repetição de algum pedacinho da nossa cadeia não vai conseguir gerar a próxima, certo? A gente se aproveitou bastante desse fato aqui. E, por fim, essa demonstração aqui, a gente vai se aproveitar das propriedades de fechamento que eu comentei lá no início, tá? Então, essa demonstração aqui, então, a gente tem agora a linguagem 5 aqui, que é uma que eu comentei também que ela não era regular, mas agora a gente vai provar que ela de fato não é regular. Então, eu quero qualquer cadeia, né, onde a quantidade de 0 seja igual à quantidade de 1. Então, a gente ainda vai provar por contradição, certo? Se a nossa linguagem fosse regular, então, eu estou assumindo que ela poderia ser regular. Se fosse verdade que ela é regular, então, a interseção dela com uma linguagem regular também deveria ser regular, porque a gente sabe que as linguagens regulares são fechadas sob a operação de interseção. E mais do que isso, essa aqui, 0 estrela, 1 estrela, certamente é regular. Isso aqui é uma expressão regular, né? Então, ela claramente é uma linguagem regular. Então, se a L5 fosse regular, a interseção dela com qualquer uma outra regular também seria. E eu escolhi essa 0 estrela, 1 estrela especificamente porque a interseção de L5 com isso é exatamente a linguagem 0N1N, né? A quantidade de 0s igual à quantidade de 1s nesta ordem, certo? A L5 contém muito mais coisas, 0s e 1s fora de ordem, né? Mas, quando a gente faz a interseção, a gente chega nessa linguagem específica. Só que essa a gente já viu, já mostrou que ela não é regular, né? Então, a nossa não pode ser, né? Então, para usar essas propriedades de fechamento, a gente vai basicamente usar o fato de outras que a gente já viu não serem regulares, né? Então, todas essas que eu mostrei aqui nesse vídeo não são regulares. A partir de agora, você pode assumir que elas não são regulares, certo?